E aí pessoal, boa tarde, obreiro Dani Boy, saindo de mais um culto do meio-dia aqui no Tempo Central da Assembleia de Deus. Hoje no culto do meio-dia, eu ministrei uma palavra em Tiago, capítulo 1, que retrata a respeito do pecado. Tiago escreve a um certo grupo de judeus que um povo que tinha aceitado a Jesus, ao amor de Cristo, advertindo a respeito do pecado. E a partir do versículo 12, ele fala sobre as etapas do pecado, fala sobre as etapas, como surge o pecado até o processo de morte, processo de morte espiritual. A primeira etapa do pecado é aquilo que te atrai. Você vai ler lá no capítulo 1, abre lá Tiago, você vai ver no capítulo 1, que aquilo que te atrai, até o momento que aquilo que é pecado te atrai, você não tá pecando. Você vai começar a pecar de fato quando você olhar e sentir dentro do teu coração o desejo de ter aquilo. De cometer o trânsito tá uma loucura. Véspera de eleição, quando começa a brotar dentro de você o desejo, ali o pecado já gerou, o pecado já foi gerado. E aí você vai consumar aquilo, você vai pegar, você vai fazer aquilo que você sabe que é errado. Aí você já entra num processo de morte, processo de morte espiritual. Nós, atitude de crente, atitude de pessoas, o que nós devemos fazer é fugir. Se você está diante de uma situação aí complicada, que pode colocar você em risco, a tua fé, o que você crê, não tenta enfrentar não, viu? É melhor tu correr, foge. Porque o espírito é forte, mas a carne ela é fraca. E se tu não tiver cuidado e for querer enfrentar, combater, meu irmão, você vai cair. Então, o que eu falo nessa tarde, ensolarada, véspera de eleição, é que você diante do pecado, foge. Porque aí você não vai correr o risco, porque se você tentar enfrentar, você vai cair. São palavras de exortações que servem para que você venha crescer na fé e que Deus continue te abençoando aí, em nome de Jesus. Valeu?